Fala galerinha que acompanha aí o nosso canal Então pessoal, estamos aqui voltando para dar um resultado sobre a manutenção Que estava acendendo a luz de injeção Código de erro P0053 Aquecimento, sonda lambda E as vezes o que acontecia também era O carro, de vez em quando, ele parece que estava afogado na primeira partida E ele afogava e não pegava, tinha que botar o pé no acelerador e manter até ele estabilizar Depois que ele esquentava, ele voltava ao normal Então fizemos duas coisas, trocamos Trocamos a sonda e trocamos também os bicos e injetores Aí pessoal, vamos ver se dá para pegar Vamos ver se vai focar Aí pessoal, focou Sonda Olha lá, o bico original 0.280.157.113 E a sonda 0.258.010.103 A original Beleza? A original Tá, já foram trocados Eles passaram para ser o código deles agora O bico 0.280.157.117 E a sonda 0.258.010.102 Beleza? Já foram trocados Aparentemente, cinco dias depois dos problemas resolvidos A nossa luz de injeção não acende mais Vou mostrar aqui para vocês Beleza? Então tá aí A princípio, o problema resolvido já na Problema de injeção que estava dando, né? Injeção, troquei, aproveitei e troquei o filtro também de combustível Tá lá na parte traseira, né? Embaixo do porta-mala Trocado, tudo funcionando Troquei os quatro bicos Os quatro bicos trocados de uma vez Para aproveitar a mão de obra E para depois não Não voltar o problema, né? Ir matando um bico ali Um bico aqui Beleza? Comprei aqui no Rio O preço médio de cada bico O preço médio de cada bico Eu paguei O que eu paguei nos bicos? Eu paguei 150 reais em cada bico E a sonda foi 300 reais Beleza, galera? Então tá aí Problema resolvido Quem precisar aí Vou deixar aí na descrição Os códigos do Da sonda e do bico injetor Beleza, galera? Tamo junto Fui!